Mais um aplicativo de renda extra para você baixar no seu celular, aplicativo pequeno, ele não vai ocupar espaço no seu celular e você não sabe, principalmente para as pessoas do meu grupo VIP que estão ganhando com este aplicativo aqui, Cash Hell, vocês vão pirar, sabe por que? Porque este aplicativo ele paga em libras exterlinas e o saque mínimo é de 10, dá uma olhada, o valor da libras exterlinas na data de hoje, 71 reais, então você que está extraindo o meu conteúdo por inteiro, eu fico muito feliz pelo seu resultado e se você investir este mesmo esforço com o que eu vou apresentar aqui para você, você vai ganhar 70 pila por dia e vai ter pessoa que já vai postar o resultado amanhã no meu grupo VIP fechado no Telegram, o link está na descrição deste vídeo, dá uma olhada nos resultados, pessoas que nunca ganharam um centavo estão ganhando com as minhas dicas, está aqui ó, fotografia de Lilian Cerqueira, 2 reais e 84 centavos, mais um pagamento de outra pessoa, outro pagamento de outra pessoa, todos estes inscritos do meu canal Telegram estão ganhando com as minhas dicas, gratuitas, está aqui ó, ganhos variados de 10 reais, de 20, de 150 reais, aplicativos verdadeiros, não é esses aplicativos que fica enchendo memória do seu celular não, tá? Este aplicativo ele se baseia em assistir filmes monetizados e a troca é moeda para o Paypal, vamos para a tela do meu celular, você vai pirar, imagine se você ganha 70 pila da sua casa com esse aplicativo, invista o tempo, invista o tempo, vamos para a tela do meu celular, o processo para você entrar dentro do aplicativo é pela conta do Gmail, logo de cara eu vou clicar aqui no wallet, no pagamento, eu cliquei ali em cima do Paypal, dá uma olhada, o que eu achei aqui que é um contra é que é muitos coins, para quem não tem tempo para ficar no aplicativo, beleza? 20 mil coins você ganha 2 dólares, 23 mil coins você vai ganhar em euro, vocês entenderam? Olha aqui ó, você pode ganhar até 10 euros se você investir o seu tempo, ou se você quiser encontrar as pessoas, vai pelo Rodrigão, encontre as pessoas nos grupos do Facebook, do Instagram, vocês podem entrar nos vídeos que falam do mesmo nicho, digite no YouTube lá no campo de pesquisa, ganhar dinheiro no Paypal, ganhar dinheiro complicativos, você vai lá, constrói uma descrição e coloca o seu link de referência, vocês precisam ter um pensamento fora da caixa, entendeu? Eu tenho certeza que daqui a 3 dias, ou 4 dias, ou 5 no máximo, nós teremos comprovantes de pagamento deste aplicativo, eu ainda tenho 0 coins, nós iremos testar o aplicativo juntos, todo o aplicativo ele é baseado na monetização, então os vídeos são entre 5 segundos, a 30 segundos, a 30 segundos, conforme vocês estão verificando na seta vermelha, e aqui você tem algumas possibilidades de troca, quando você atingir ali, as moedas para trocar, aqui você pode trocar pelo cartão da Amazon, pelo Google Play Gift Card, ou pagar a própria Netflix, e pelo Paypal, o que me interessa aqui, é trocar por dinheiro, é trocar pela conta do Paypal, primeiro, primeiro, aqui tem uma roleta, a roleta, caso você acerte, é a quantidade de coins que você ganha, e até rápido o giro, está vendo? 40 coins, continue, vai aparecer um vídeo, está vendo aqui? Este vídeo é de 14 segundos, então, a proposta do aplicativo, ela se resume exatamente nisto, aqui são as pesquisas, mas provavelmente não está liberada, eu vou clicar, está vendo aqui? Impossibilidade de pegar as pesquisas, acredito que tem que ter uma quantidade máxima de coins, aqui tem algumas tarefas, se você investir o seu tempo em todas essas tarefas, meu irmão, você vai conseguir atingir a quantidade de coins para ser transformados em dinheiro, na sua conta do Paypal, então, praticamente todas aqui, gira em torno de 10 coins, são tarefas extremamente simples, aonde você vai ganhar mais coins, são nas instalações dos aplicativos, 500, 500 e 500, outra coisa bacana, raspadinha para ganhar o coin, vou clicar aqui no squash e vou fazer isso aqui, com movimento, olha que interessante, é puro entretenimento, é divertido, se você investir aí cerca de meia hora, uma hora, você vai conseguir sacar 2 dólares rapidamente, viu? Olha lá, congratulation, continue, vai abrir um vídeo, porque a proposta do aplicativo é exatamente esta, né? Ainda bem que nós já estamos acostumados com isso, né? Então, 14 segundos para ganhar 70 reais por dia, caso você realmente invista o seu tempo, não basta passar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e esquecer de abrir o aplicativo no outro dia, não é assim que funciona o processo de ganhar dinheiro online com aplicativos, por isso que as pessoas do meu grupo VIP, elas estão ganhando, porque elas entenderam a proposta, vou clicar aqui na referência, gente, aonde você vai ganhar mais dinheiro, eu tenho dito para vocês, são nas referências, vocês precisam encontrar pelo menos 10, 50 pessoas com o mesmo tipo de esforço que você, imagine se você ganhando 70 reais por dia e 10 pessoas, 50 pessoas ganhando a mesma quantidade, dá mais de 800 reais e você vai ganhar 25% de todo o esforço dessas pessoas, então você vai colocar esta numeração no seu aplicativo, daqui por diante nós iremos testar o aplicativo e a primeira pessoa que atingir o saque mínimo, vai lá no grupo do Telegram e coloca lá o seu comprovante de pagamento, eu espero que vocês tenham gostado do aplicativo, ele é bem facinho, as funcionalidades são extremamente fáceis de assimilar, né? Aqui tem a roleta, você pode rolar várias vezes a roleta por dia, não tem aquela parada de ficar fazendo check-in para estar rodando a roleta, e a mesma coisa aqui é na raspadinha, você pode raspar aqui quantas vezes você quiser durante o dia, bastou você completar, riscar e assistir os vídeos, acabou, você vai juntar as moedas e você vai atingir rapidamente ali os seus 2 dólares ou as suas 10 libras, tudo depende da sua visão, tudo depende do seu esforço, eu vou fazer a minha parte, olha que eu não tenho nem tempo de ficar dentro desses aplicativos, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou ganhar dinheiro investindo tempo também nesses aplicativos.